Olá pessoal, o pródigo de hoje está aqui no trevo de acesso ao Distrito Marisa. Vocês podem ver aqui a imagem da rodovia. Esse trevo aqui é o trevo que liga o Distrito do Marisa. O ano passado foi feita essa entrada aqui com o nome do Distrito Marisa, mais uma obra aí. E nossa reportagem recebeu uma denúncia de alguns miliantes que vêm estragar o patrimônio da comunidade. Vocês podem ver aqui, essa pedra foi colocada com um arco da obra. E por incrível que pareça, se acredita que vieram alguém e arrancou a placa aqui. Eu acho que essa placa era de bronze, né? Danificando. Aí o pessoal está pedindo, o pessoal da comunidade aqui, que esses miliantes que fazem isso, não fazem isso, não estragar, né? Dá o que fazer para o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Está fazendo uma obra com essa dificuldade que se encontra hoje o Brasil, esse cenário político. E essas pessoas vêm, por querer, danificando, né? Aí nós pede a atenção de você aí, que fez esse ato de vandalismo contra a comunidade aqui. Por favor, não faça mais isso, né? E isso aí fica o recado aí de todos os moradores aqui do Distrito Marisa. Essa pessoa que fez esse ato de vandalismo aí.